Capítulo 21, como se comportar sendo reserva. Já vamos lá? Vamos ser sinceros entre nós aqui? Se teu filho é titular do absoluto, primeiro entendo que isso não existe, tá? Mas se ele é titular do absoluto, em algum momento ele vai pra reserva. E se ele estiver na reserva, não é que ele é reserva, ele está como reserva. Então, é esse o assunto que nós vamos falar aqui. Já começa o seguinte, vamos lá. Presta atenção junto comigo. Qual que é a mágica do futebol? É ver o jogo. O jogo ser jogado. Não importa quem vai ganhar, quem vai perder. É o jogo sendo jogado. Agora, quando você está do lado de fora, tem um motivo pra isso estar acontecendo. Mas também tem que entender qual é esse motivo e como você, pai, consegue ajudar o filho pra ele, que está com reserva, conseguir buscar um lugar do time e estar jogando, né? Só ficar nervoso não adianta. Então, você tem que trazer a solução. Então, eu trouxe nove pontos aqui pra vocês poderem atender, né? Entender como é que funciona. Primeiro ponto. Vai aparecer, é óbvio. Mas, no futebol de campo, se jogam 11 jogadores. Logo, 11 jogam. E os outros? Estão de reserva. Sempre assim, né? Olha como fica muito mais fácil quando você tem o entendimento do comum todo. Aí você fala, ah, mas isso é óbvio. Mas é óbvio mesmo. Num time onde tem 20, 22 atletas, apenas 11 jogam. Então, 11 começam jogando. E é difícil pensar que um time, seja numa escola, num projeto, numa categoria de base, vão ter 22 messes, 22 Neymar. Não vão ter. Não vão ter 22 craques. É natural isso. Faz parte desse ponto ter jogadores num nível um pouco maior e esses jogadores num nível um pouco menor, né? E óbvio que se teu filho está como reserva, não quer dizer que ele é um inútil como jogador, tá? Que fique claro isso. Porque às vezes você pensa assim, ah, meu filho não tá jogando. Ah, você não tá... Calma, é questão de tempo. Segundo ponto. Se o filho está como reserva, ele tem que treinar pra ele. Muitas vezes no jogo, ele jogou 10 minutos, jogou 5 minutos, não jogou. E isso no sábado, aí quando chega na segunda ele fica bravo, sabe? Fica de bico, ele não quer dar o melhor dele. E o único prejudicado com toda essa ação é ele mesmo. Então ele tem que treinar pra ele mesmo. Independente do que vá acontecer, ele tem que entregar o melhor dele. Faça o melhor que pode nas condições que tenha, até ter condições melhores e fazer melhor ainda. Quanto mais ele se esforça, pode ter certeza que vai chegar um determinado momento que os outros não estão se esforçando tanto, que ele vai chegar o momento dele de jogar, tá? O terceiro ponto, eu acredito que isso é muito importante, que a gente fica olhando pra questão dos outros, né? A grama do vizinho sempre é mais verde e tudo mais. Então vamos supor que você é um lateral direito e você está como reserva. O jogador que tá lá, ele é seu parceiro, ele não é seu rival. Tem vários e vários casos de atletas titulares por longos tempos que agradeciam os jogadores que estavam no banco. Por quê? Porque eles faziam com que o nível de treinamento do titular ele levasse. Então essa é a parte importante. Vocês não são rivais, sabe? Vocês não são inimigos. Vocês são companheiros. Um tem que ajudar o outro. E não tem coisa melhor do que esse crescimento junto, né? Ponto 4. Em relação ao seu treinador. Não vai pedir explicações, sabe? Por que que eu não tô jogando? Tem muita gente que fala o seguinte, atleta, principalmente, e alguns pais. Fala, por que que o filho dele foi relacionado pro jogo, sendo que o meu filho é melhor que o filho dele? Aí já começa os julgamentos. Aí não é uma coisa legal. Mas não peça, não peça, não peça esses, essas explicações. É muito mais fácil você pedir conselho. Eu não conheço ninguém, até hoje, que não está jogando, que está dando o seu melhor. Ah, mas eu tô dando o meu melhor. Pode ter certeza que pro outro, que é o treinador, você não tá dando o seu melhor. Ainda falta, tá? Se, na cabeça do treinador, falta, não peça pro treinador essa explicação em si do por que que você não tá jogando. Peça o que que você precisa fazer pra você ter essa oportunidade de jogar. Tem uma frase que eu sempre orientei todos os atletas que eu trabalhava, que era o seguinte, porque o atleta chega pra mim e fala, o treinador tá de sacanagem, não quer me colocar pra jogar, e toda essa situação. Chega pra ele e fala assim, treinador, o que que eu preciso fazer pra melhorar ainda mais pra poder te ajudar no jogo? Aí ele vai falar qualquer uma das situações, e quando ele falar, você acata, abre, recebe esse feedback de peito aberto, né, abre a guarda e faz exatamente o que ele mandar. Por quê? Porque quando você fizer, ele vai falar, tá vendo? Tive uma conversa com ele e ele disse, eu disse que ele precisava fazer tal coisa, ele fez e ó, mérito nosso, né? Então, esse é o ponto, faça exatamente o que o treinador falar. Ponto 5, você tem direito de ficar com raiva, tá? Você é atleta que está como reserva, você tem direito de estar com raiva. E isso é normal. Estranho seria se você falasse, ah, tá tudo bem, tô nem aí. Não é? Consegue entender esse termo? O atleta, novamente, ele tem que ter, né, tem que ter vontade. Se você ficar, achar isso que é normal, o que vai acontecer? Quer dizer que você já está indo para o lado totalmente contrário. Então, é normal você ter raiva, né? Ponto 6, todo treino é importante, tá? Independente de quanto você joga, que cada treino é de um jeito, você tem treino que gosta mais, você tem treino que gosta menos, cada treino é importante. Sempre se resume aqui, ó, nos detalhes. O detalhe é muito importante, tá? Se você costuma, se acostuma a dar importância para cada sessão de treinamento, você vai ver que a junção de todos esses treinamentos, no final, faz toda a diferença. Ponto 7, você ainda é um jogador de futebol. Mesmo você estando na reserva, você ainda é jogador de futebol. Muita gente, e isso é comum, tá? Diz que não se sente jogador quando uma determinada situação, dificuldade chega, ele fala assim, ah, eu não me sinto como jogador de futebol. E sim, você tem que se sentir. É uma questão de momento. Novamente, tem dificuldades e oportunidades. E isso vai acontecer. Ponto 8, você pode ser o protagonista. Aí você fala, uai, mas por quê? Vamos pensar pelo outro ponto de vista? Você já viram atletas que entram lá faltando 5, 10, 15 minutos para acabar o jogo? Entram extremamente ligados e quando entram, primeira vez que toca na bola faz um gol, primeira vez que toca na bola dá uma assistência, primeira vez evita um gol. Sabe a parte importante? Você pode sair de coadjuvante naquele momento para protagonista em 5 minutos. Você não precisa de muito tempo. Você só precisa fazer o que precisa ser feito. E vai ser lindo quando isso acontecer. E por último, tem atletas que odeiam o futebol por causa disso. Sabe, pela situação momentânea que ele está. Ou por não estar jogando, ou por estar na reserva, ou por ter sido dispensado. E você não odeia o futebol por isso. Você odeia aquele momento. E odiar aquele momento faz todo sentido, tá? Mas lembrando que todo craque tem esse momento de dificuldade. Eu gosto do futebol do Neymar. Eu gosto das conquistas que ele teve. É lindo ver ele jogando, mudando de direção e etc. Mas não tem só flores na carreira dele. Se você for ver, em muitos momentos ele aparece até chorando. Uma lesão, uma perda de título. E é assim. Se o homem que é o homem que está lá em cima passa por isso, por que que você como atleta não tem esse direito, tá? Só lembre que você não odeia o futebol. Você odeia esse momento em específico.